Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva, mais uma vez com vocês, ó. Hoje é sábado, dia 14, ou seja, dia 14 de maio, e a gente está aqui pra comemorar três meses, gente, três meses do primeiro noticiário que a gente soltou aqui no canal. Que interessante, né, gente? Então a gente quer levar até vocês agora aqueles erros, aquelas gafes, alguns momentos aí que são bem interessantes, bem engraçados e hilários durante as gravações. E é o que a gente vai fazer agora. Já peço a você que ainda não está inscrito no canal que você se inscreva pra ajudar a gente. Vamos crescer mais de notícias e vamos levar muita informação e entretenimento pra todos vocês. As coisas legais aqui do nosso querido Espantagado, tá bom, gente? Acompanha aí, tanta coisa que sai aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui, como falei pra vocês aí, na barragem novamente do Espantagado, ou seja, da barragem do Espantagado. Pessoal, como eu falei, estamos aqui novamente no rio Itapicuru, mais precisamente na querida barragem, né, gente? Onde a gente sempre veio fazer matérias aqui. É isso aí, pessoal. 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 Nós estamos aí, ó, mostrando o nosso querido rio. Então, enquanto você tá falando com... que ela tá falando com a gente aqui, você tá vendo aí as imagens do trabalho dela, né, da Yali personalizados. E no Instagram, como é que encontra você lá? Eu não sei o Instagram. 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 Tá bom. Tá, beleza. Venha, venha. Ô, Zé, fala pra gente aí, como é que tá o andamento aqui do trabalho. Já tá praticamente finalizando, né? Bem, nós estamos aqui no arco da igreja, baixinho, e provavelmente amanhã nós terminamos essa poda de árvore aí, né, pra ficar bonito, né? Daqui são só pra opulso. Pô, dá três árvores lá. Daqui são só pra opulso. Pô, dá três árvores lá. Daqui são só pra opulso. Pô, dá três árvores lá. Bom, pessoal, estou aqui ao lado dessa vegetação, como eu falei, que eu falei que... Bom, pessoal, estou aqui ao lado dessa vegetação, como eu falei, eu acho que é o chique-chique, mas na realidade é um tipo de cactos, né? Porque o mel, ele precisa ficar cristalino aqui, né, Clédson? Porque pode vir aí, como ele falou, algum resquício ali de um pedaço de uma asa, um pedaço de uma perna do inseto. Do inseto, do inseto, do inseto, do inseto, do inseto, do inseto, enfim. Enfim, aí é necessário que tenha esse processo pra um total processamento aí correto, né? Isso. A abelha é um inseto. 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 Não funciona logo. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Então, eu estou aqui com o seu José. Estou agradecendo, viu, seu José? Valeu pela... Vou dar uma palavrinha aqui. Ele está trabalhando ali na casinha dele ali. Deu uma pausa aqui. A gente pegou ele aqui também. Teve um beozinho do caminhão aqui que deu uma enroscada ali na lama. 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 Enfim, gente. Essas são as coisas que acontecem. Deixa eu ver o que é que eu falo mais. Mas é isso aí. Eu já esqueci mais o que eu falo. Mas é isso aí. Tinha que eu gasguei aqui. 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 Só de mim, irmã. Mas é isso aí, gente. Que legal. Ó, Salvador, eu quero agradecer. O senhor ter vindo aqui dar uma palavrinha pra gente. O jumento já tá posicionado ali. A gente vai posicionar lá no final pra gente pegar a corrida toda. E a gente chega lá no final. O jumento tá até aqui já. O jumento tá até aqui já. O jumento tá até aqui já. Bem nervoso. Tá muito tenso também. Tem muita gente. O pessoal tá muito em cima. Enfim. E a gente vai acompanhar do outro lado. A gente volta já, já. É isso aí, gente. Isso aqui é o Salvador. E a gente tá cumprindo a festa do seu rock aqui, hein? Olha o outro irmão ali. Outro neto ali, ó. Vem cá, Nil. Vamos lá. O nome do senhor é? Nascimento, Carlos. Nascimento. É. Nascimento. 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 É. Nascimento. Nascimento. Peraí, gente. Ó, pessoal. Bora aqui, fica aqui. Ó, menino, fica aqui. Você é jovem. Fica aqui, meu rapaz. Ficou vocês aí, cara. Vamos colaborar aí. Vamos colaborar aí. Vamos colaborar aí. Vamos colaborar aí. Fala, pessoal. Nós estamos aqui com a galerinha que classificou aqui. Rock do Ritiro. Agora aqui é Rock do Ritiro. É Rock do Ritiro. Bora lá. Pode ir? Bom, pessoal, nós estamos agora aqui com o Nascimento. Mais um dos netos do seu Rock. É isso aí. Isso aqui é o jumento vencedor, viu, gente? O jumento que venceu essa brincadeira aí. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria. E a gente volta a qualquer momento com mais coisas legais pra você aqui no canal. Um abraço. Eu sou Edmilson Silva e vou ficando por aqui. Valeu! Tá vendo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Porque é tanta presepada que sai nesses erros, nessas gafes, enfim, nessas gravações. É impressionante. Nem tudo sai como a gente quer, né? Mas é isso aí. Gente, agradeço o carinho de vocês. E continue sempre prestigiando o nosso trabalho. Forte abraço. E um ótimo final de semana.